Corpo de Bombeiro sendo acionado para fazer atendimento de uma pessoa possivelmente ferida por arma branca. Ao meu lado, Capitão Maia. Então, equipe chegando, se deslocando ao local, qual a situação vista pela guarnição? Exatamente, o Corpo de Bombeiro foi acionado via 193, recebendo a informação que foi vítima de arma branca, deslocando imediatamente no local, sendo que a vítima foi estabilizada, a vítima estava consciente, porém está de choque. Foi estabilizada e foi fazendo os primeiros procedimentos dentro da viatura e durante o deslocamento, para estancar um pouco a hemorragia, que foi na região peitoral, o corte contuso e na região abdômen. Ao mesmo tempo, foi informando via 193 o Hospital Santa Casa, para a equipe médica, a valorosa equipe médica do Hospital Santa Casa, fazer toda a preparação para receber essa vítima, sendo que ao chegar no local, eles imediatamente pararam tudo, receberam a vítima e estavam fazendo o primeiro procedimento invasivo na vítima. A vítima está consciente, porém está, como devido à grande hemorragia provocada pela arma branca, e a característica dessa arma branca foi a faca de serra, devido ao corte ter provocado na vítima, e o Corpo de Bombeiros fez os procedimentos pré-hospitalar, e agora o procedimento está sendo realizado pela valorosa equipe médica da Santa Casa. Um atendimento rápido da guarnição do Corpo de Bombeiros, e a situação é grave dessa pessoa? A situação é grave, porém, com a equipe médica, a equipe médica está estabilizando a vítima, esses primeiros procedimentos no Corpo de Bombeiros, é realizado para aumentar a questão de sobrevida da vítima, para que a vítima possa ter uma maior recuperação, e não ter sequelas, bem como a equipe médica possa receber a vítima e fazer os procedimentos invasivos, com a competência do profissionalismo, o grande profissionalismo da equipe médica, para não deixar qualquer tipo de sequelas e aumentar a sobrevida da vítima. Mas se a guarnição do Corpo de Bombeiros demorasse um pouco mais, podia piorar a situação? Exatamente. O Corpo de Bombeiros desloca imediatamente em qualquer ocorrência, qualquer ocorrência referente à nossa solicitação, que a gente faz os primeiros procedimentos, atendimento para o hospitalar, para aumentar a sobrevida da vítima. E por isso que eu peço aos senhores e senhoras que fazem uso das vias públicas, quando vê um giroflex ligado ou uma sirene ligada, abre o caminho para o Corpo de Bombeiros passar. Porque é muito importante que a gente está com a vítima dentro da unidade de resgate, fazendo os procedimentos urgentes para aumentar a sobrevida da pessoa e diminuir as chances de ter sequelas.